Mais uma coisa que nós temos que explicar, até para concluir, que é uma coisa que eu acho que muita gente não entende, particularmente a esquerda pequeno-burguesa, não entende mesmo. O voto não é uma forma de luta. A greve é uma forma de luta, o voto não. As formas de luta das massas, dos explorados, dos oprimidos, são a sua ação coletiva, contra a burguesia, os poderosos, o poder constituído. O voto é uma ação individual. E a campanha eleitoral é uma campanha de pura propaganda política. É uma campanha quase publicitária. Aí o cidadão vai lá individualmente, não como classe, não como coletividade, e vota sob a pressão de todo o aparato da burguesia. Isso aí não é uma forma de luta. Por isso que você chega numa eleição, não que essa eleição é particularmente fraudada, mas você pega uma eleição aí, por exemplo, a eleição do Estado de São Paulo ficou entre o o cara do PSDB e o Dória, o maluco do Dória. Com certeza, vários professores votaram num dos dois malucos aí, no segundo turno. Até teve gente que chamou a votar no no maluco do PSDB, que seria a salvação diante do outro louco, que é o Dória. Se você colocasse essa questão diante de uma assembleia de professores, de jeito nenhum que os professores iam apoiar um outro. Vamos supor que no segundo turno se chamasse uma assembleia e colocasse para o professor, vamos votar no Dória ou vamos votar no outro? Como que é o nome do outro cidadão? No França. Tinha o SCAF também como alternativo no primeiro turno. Isso aí saiu até briga na assembleia. Todo mundo sabe que esses dois são carrascos dos professores. Quem que não sabe disso daí? A gente não sabe nessa eleição se alguém votou nessa gente. Isso daí é uma grande farsa. Mas, por exemplo, querem que a gente acredite que os professores do Rio de Janeiro votaram no Witzel. Vocês imaginem só a coisa. E em Minas Gerais, ou votaram no Anastasia, ou votaram no Zema. O Anastasia, quando ele foi governador lá, só faltou transformar os professores em ração de cachorro. Então, quer dizer, votar não é uma luta. Luta é quando você se mobiliza para um enfrentamento real, não de palavras, com os seus inimigos. As greves, as ocupações de fábrica, que agora vai virar todo terrorismo, a ocupação de terra, que também vai virar terrorismo, isso é uma luta. Votar não é uma luta. O pessoal está muito enganado. Votar é como se você chamasse um congresso aí e chamasse o pessoal para dar um pitaco em alguma coisa. Isso não é uma luta. Eles foram tão longe nessa questão da eleição, que não só eles estabeleceram que votar é uma luta, que a campanha eleitoral é uma luta, como que é a única luta possível e imaginável. As outras coisas, que são, sim, uma forma de luta, ficaram para trás. Isso é o resultado, logicamente, de uma mentalidade muito pequeno-burguesa. O pequeno-burguês, a tendência dele, exceto em situações específicas, é da ação individual. Então, ele vê o mundo também como uma coleção de indivíduos, uns separados dos outros. Nós, por exemplo, como Partido Operário, que temos uma longa trajetória de atuação em movimentos coletivos, sindicatos e outros, para nós isso daí é uma fantasia. Eu acho, inclusive, que as redes sociais, nada contra as redes sociais em si, muito pelo contrário, elas, em uma certa medida, elas ajudam a difundir essa fantasia de que a pessoa trava uma luta isoladamente. Então, o cara vai lá, faz isso, isso daí, tudo bem. Até você pode dizer que a pessoa está lutando, mas é um modo figurado de falar. A luta é sempre a luta coletiva de um determinado segmento da população, é a luta das massas. É uma coisa onde muitas pessoas se unificam para levar adiante um movimento de enfrentamento, de pressão, de ação política, da qual as eleições não fazem parte. graças a luta, são capricas, o amor, fica, fica. Ficou, fica, Ela é e as eleições não fez. fica, não, é, é, Obrigado.